Você quer transformar isto, nisto aqui? Então assista a este vídeo. Fale pessoal, beleza? Aqui quem falou isso, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, velho. Hoje eu tô aqui pra vocês, pessoal, um shader que eu acho que é bem interessante, apesar de bem forte, mas que eu acho bem bonito, cara, por sinal, olha só, que é, pessoal, o shader Sildurs. Muita gente já conhece esses shaders, cara, um shaders bem famoso mesmo, e eu acho que vai dar a pena trazer aqui pra vocês pra mostrar um pouco mais, pra quem não tem a condição de conseguir jogar com esses shaders, mostrar aqui algumas das features que esses shaders adicionam, cara. Você pode ver que realmente o jogo aqui fica bem mais bonito do que o normal. No momento eu estou rodando aqui a 122 FPS, 130, aqui tem muita grama, né, cara? Então como tem muita renderização de sombra de grama, acaba pesando um pouco, mas, cara, vocês podem ver que o sol aqui fica bem legal. Você vê que a gente consegue ter, tipo, uns optical flares ali no canto da imagem. Esse shaders aqui também, ele gera algumas nuvens aqui, naturalmente, no mapa, então fica... Então tá aquele aspecto um pouco mais realista, né? Vocês podem ver que a água aqui também é bem bacana, olha só, velho, como que fica a água aqui. Você pode também estar vindo aqui nas configurações dos shaders, colocando coisas que você queira colocar, tipo esse efeito de bloom aqui, ó, que é esse embaçamento que tem na... Quando você gira a tela, né, você pode estar colocando aqui em motion blur. A iluminação, né, no caso, a força da iluminação, você pode estar modificando também as sombras. E você também tem essa opção de DOF, né, que você... Tudo que tá longe você não consegue enxergar porque fica bem embaçado, cara. Mano, olha essa visão aqui, o tanto que tá épica, velho. Gente, é um shaders muito legal, o link vai estar na descrição do vídeo. É um pouco pesado? É, mas eu acho que ficou, pô, velho, pra quem consegue rodar aí, é uma aquisição bem interessante. E eu pretendo trazer também no canal aqui vários shaders de legal. Olha isso, mano, essa visão daqui, cara. E pra quem me conhece há muito tempo, sabe que ultimamente eu comecei a postar muito vídeo de textura, né, cara. Tem várias texturas realistas que os blocos ficam tudo em 3D. Tipo, não é aquele 3D que vocês conhecem normalmente, mas é um 3D utilizando bump mapping, cara. Mapeamento de blocos que o negócio fica incrível. E, galera, se você não conhece bump mapping, cara, olha no canal aí, dá uma passadinha, clica no vídeo relacionado à textura ultra realista que você vai conseguir ver. Que que é isso, velho? É praticamente, assim, um dos limites mais máximos aqui pra você deixar um jogo super realista. Porque o negócio aqui é foda, velho. Bom, a gente tem aqui, no caso, as graminhas, né, que ficam balançando aqui. A folha da árvore também fica balançando aqui como se fosse, é, negocinho de vento, né. Não precisa deixar a superfície um pouco de lado aqui. Vamos dar uma olhadinha pra gente ver como que fica dentro das cavernas, né. Fica bem legal também, apesar de que fica um pouco escuro. Mas isso que você pode resolver vindo aqui nas opções dos shaders. E aumentando aqui, no caso, a iluminação, né. Você pode ver aqui, ó, Lighting Strange, né, que é a força da iluminação. Então, se eu botar aqui no 16, cara, olha, você percebe que a força da iluminação vai um pouco bem mais longe. Então, fica uma coisa bem interessante. Ficou até mais forte, cara. Aqui tá branco demais. Acho que eu posso até diminuir, senão sai do comum aqui, né. E, cara, é muito legal esses shaders aqui. Eu só não utilizo velho porque eu acho ele muito escuro comparado aos shaders que eu mais utilizo, que é o BSL V5, que eu também vou traduzir aqui, pessoal, em breve no canal. Mas vale muito a pena vocês baixarem e testarem no computador de vocês aí pra ver se funciona, né. Vale lembrar também que você pode tá baixando aí, tem várias outras versões, cara, versões mais leve também. Tipo, vou abrir aqui uma Sildur's mais leve, olha só. Sildur's Vibrant Shaders Light, que é a versão mais basicona de todas, né. Você pode ver que você não tem todos os efeitos solares e coisas do tipo. Você não tem todo aquele ambiente ocluso bem feito, mas você consegue ter aqui algumas sombras. Você tem esse efeito aqui da tocha que ilumina. Você também tem, pessoal, essa parada aqui com as folhas balançando, né. E vale também lembrar que pra poder instalar shaders, você precisa ter o Optifine já instalado no computador. Tem um tutorial no canal também que vai estar na descrição do vídeo aí, como vocês podem estar fazendo isso, ok, gente. Mas é bacana, cara. Eu acho legal esse tipo de shaders. Porque dependendo das construções que você for olhar com esses shaders, eu acho que fica bem bacana. Deixa eu trocar aqui de mapa pra vocês poderem ver isso. Bom, pessoal, voltando aqui, eu já estou em um mapa aqui de construções medievais. Dá só uma olhada no tanto que os shaders deixam aqui um mapa épico, velho. O negócio aqui fica realmente incrível, mano. A água aqui também caindo ali das montanhas, fazendo aquele riacho ali que ficou bem épico também, cara. Realmente, é um shaders muito bom. Pena que é escuro, mas vale muito a pena pra quem quiser jogar aí. E tem um diferencial aí, né, cara. O pessoal às vezes já se saturou de jogar o Vanilão ali, pá. Ah, sem shaders nem nada. Pelo menos eu já acostumei a jogar com o BSL V5 e não consigo jogar mais sem, cara. Eu meio que tomei um vício de jogar com shaders agora que eu não consigo mais lagar. Mas, pessoal, basicamente é isso aí. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu gostei que me ajuda bastante. Se inscreve, pessoal, no meu canal pra você poder acompanhar mais vídeos de Minecraft, coisas aleatórias, enfim, construções, redstone, texturas realistas. Pessoal, confere minha textura realista Vanilla também que tá muito foda. Pra quem não consegue utilizar shaders no computador, essa textura aqui, pessoal, tá de arrasar, beleza? Deixa seu comentário, cara. Coloca aí nos comentários quantos FPS seu computador roda com esses shaders. Vamos fazer uma comparação aí de como que tá o computador da galera. Aqui no meu, aqui no momento, nesse mapa pesado aqui, tá rodando aí a 87 FPS com o shaders mais pesado da Sildurz, né? Mas, pessoal, comente aí nos comentários. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho